José do Nascimento Júnior, de 36 anos, conhecido como Louro, ele foi internado após ser esfaqueado pela própria irmã na tarde de ontem. O crime aconteceu na cidade de Parnaíba. Segundo informações, os irmãos estavam tendo uma discussão e durante a briga, a irmã identificada como Cátia, ela puxou a faca e desferiu golpes profundos contra Francisco José, atingindo aí ombros e pernas. Francisco até tentou correr alguns metros, mas caiu. O homem pediu socorro a erros populares que acionaram a Polícia Militar do Estado do Piauí e o SAMU. O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA, onde foi internado. O EDA que fica ali, próximo à rodoviária de Parnaíba.